Nasci aqui Esta gente pertence a este país Que apesar de tudo é feliz Mas que o povo este de saudade A transbordar e para esquecer Basta uma quadra popular Como se chama este cantinho sem igual Portugal, Portugal Cantando o fado exorciza todo o mal Portugal, Portugal O povo a cantar no meio do arraial Portugal, Portugal Sou feliz Aqui eu pertenço a este povo Sou filha de Portugal Portugal, Portugal Portugal, Portugal O povo a cantar no meio do arraial Portugal, Portugal Sou feliz Aqui eu pertenço a este povo Sou filha de Portugal Nasci aqui nesta terra de heróis e marinheiros No mar fomos nós sempre os primeiros Ficará para sempre na memória E no livro doiro da nossa história E no livro doiro da nossa história Pertenço a esta gente Sem igual Portugal, Portugal Portugal, Portugal O povo a cantar no meio do arraial Portugal, Portugal Portugal Sou feliz Sou feliz Aqui eu pertenço a este povo Sou filha de Portugal O povo a cantar no meio do arraial O povo a cantar no meio do arraial O povo a cantar no meio do arraial